Foi nesta rua do bairro Bom Pastor, em Viana, que a mulher foi ameaçada pelo ex. Por volta de sete e meia da noite desta terça-feira, o suspeito invadiu a casa dela. Em depoimento, a vítima contou que estava em casa quando o ex-marido chegou com uma faca e começou a ameaçá-la. Ele disse que iria matá-la. Invadiu a residência, o quintal do imóvel, mas a mulher conseguiu se defender com uma inchada. Ela acionou a polícia, o suspeito fugiu, mas os militares foram até a casa dele. O homem ainda estava com a faca em mãos e acabou detido. Na delegacia, o agressor continuou ameaçando a mulher mesmo na frente dos policiais. A vítima não quis conversar com a nossa equipe, mas populares informaram que os dois estão separados há cerca de um mês e que essa não teria sido a primeira vez que o homem ameaçou a mulher. Ele, inclusive, já foi preso outras vezes pela Lei Maria da Penha. As ameaças só acontecem quando o suspeito faz uso de drogas e bebidas alcoólicas. Ele foi autuado e encaminhado ao presídio.